Se eu voar, sem saber onde vou, se eu andar sem conhecer quem sou, Se eu falar, eu vou soar de um amanhã, eu sei... Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, E se um dia eu disser que já não quero estar aqui, Só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que será. Não há outro que conheça tudo o que acontece em mim, Se a tristeza é mais profunda que a dor, Se este dia já não dança, vou... E eu pensar que tudo isto já pensei... E eu sei... Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, E se um dia eu disser que já não quero estar aqui, Só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que será. Não há outro que conheça tudo o que acontece em mim... E eu sei...